Olá, abrindo essa segunda-feira do Agenda Feminíssima, já em excelente companhia. Estou aqui com o arquiteto Carlos Lemos e a gente começar a segunda, não é, Carlos? Falando de coisas para casa é uma coisa que dá uma animada, né? Com certeza, principalmente quando a gente pode utilizar essas coisas para tornar a nossa casa mais bonita. Não, mas com ele a gente sempre pode utilizar, porque o Carlos é um profissional nota mil e ele tem um super bom gosto. Carlos, hoje eu queria trazer de assunto para nós aqui o papel de parede. Perfeito. Porque o papel de parede, se eu estiver errada, você me contraria. Eu me lembro que logo que eu casei, isso há 35 anos atrás, se usava muito papel de parede, eu botei papel de parede na minha casa inteira. Daí depois ele deu uma sumida do mercado. É verdade. E agora a impressão que eu tenho é que ele está retornando. A que se deve esse retorno? O papel de parede é um revestimento extremamente versátil e eu acho que ele está voltando agora com mais força graças ao trabalho e à pesquisa dos fornecedores, dos produtores que desenvolvem este elemento, porque foram agregadas novas características ao papel de parede. Ele se tornou mais resistente, ele tem uma padronagem agora quase que infinita. Existem alguns que parecem tecido, tem uma textura diferenciada. É um relevo, não é? Tem relevo. Alguns agregam cristal ou mica. Outros têm até um componente de PVC, o que os faz muito mais flexíveis do que eles eram antigamente. Com características também de preservação e de manutenção da cor, que antigamente a gente não tinha. Às vezes a gente tinha papéis de parede antigamente que ficavam um pouco amarelados ou eles ficavam craquelados, dependendo das condições de uso. Hoje em dia isso já não existe. Ou então qualquer problema de umidade também, era um inferno. A umidade é o que a gente mais precisa cuidar. Tocasse um assunto extremamente importante. Porque a umidade é algo que vem de dentro da parede para fora. Com certeza, todos os papéis de parede reagem à umidade. Então, nós precisamos garantir que as paredes que receberão papéis de parede sejam isentas de umidade. Hoje existem papéis que resistem um pouco melhor do que aqueles que nós tínhamos antigamente. Mas a umidade continua sendo o grande mal que pode acontecer em qualquer papel de parede. Isso é o que a gente tem que cuidar. Carlos, me diz uma coisa. Hoje em dia as pessoas usam o seu banheiro como uma sala de banho. E a gente costuma ver, a gente vê muito em revistas, o banheiro ou pintado ou até com algum revestimento diferenciado. E o box, daí que tem que ser preservado, não é? Teria problema de botar papel de parede no banheiro fora a área do box? Depende. Porque tem vapor, né? Pois é, depende das condições de ventilação e de iluminação dessa sala de banho e desse banheiro. Se nós tivermos uma ventilação mecânica, eu sugiro não colocar. Por quê? Porque a condensação do vapor vai ser muito grande. E até que esse vapor seja dispersado pela ventilação mecânica, essa que é produzida por um ventilador, enfim, vai danificar o papel. Não, e normalmente a ventilação mecânica, ela liga na hora que tu tá ali dentro. Exato. Tu saiu, tu desligou, né? Tu desliga e aquele vapor, aquela umidade vai continuar. Então, com ventilação mecânica, sugiro não colocar. E tem tanto revestimento bonito, não é? Tem milhões de opções. É, que não precisa necessariamente ser um papel. Ser um papel de parede. Se o banheiro é bastante ventilado e a gente tem grandes superfícies de aberturas, eu não vejo muito problema, desde que ele não fique exatamente na área do box. Hoje a gente já tem em alguns apartamentos, algumas residências, verdadeiras salas de banho, que são áreas maiores, com mais equipamentos, mais preparadas, para receber uma ambientação diferenciada. Então, nessas salas de banho, sim, eu acho que existem áreas que nós poderíamos colocar papel de parede. Até quase ligadas com o close também, não é? Exato, ligadas com o close, uma área de transição que é maquiagem, por exemplo. Ou só a bancada da pia, que fica num espaço diferente de onde se produz vapor. Aí eu não vejo muito problema, desde que a gente garanta a condição de ventilação. Que realmente é o que faz diferença. E a mesma regra para a cozinha, daí só na área da copa, se for usar na cozinha. Na área da copa. O problema da cozinha não é nem o vapor, e sim a gordura. Claro. Existem papéis que têm um componente de PVC maior e que já são mais adequados à cozinha. Por exemplo, esses que parecem um tecido, não são indicados. Porque eles têm textura e, óbvio, com a produção de gordura, a gente vai ter a gordura chegando nesse papel e vai ser mais difícil de fazer uma manutenção. E, óbvio, toda cozinha tem que ter uma exaustão adequada. Com certeza. Então, a gente, além da ventilação, tem que ter um sistema de exaustão, uma coifa bem adequada, para que esse vapor e a gordura saiam e não danifiquem o papel. Para não errar, a copa está perfeita. A copa está perfeita. E no lavabo? O lavabo tem que ser impactante, não é? Eu sempre digo para os meus clientes, o lavabo é o carinho que a família tem para os seus visitantes. Eu acho que tem que ser um espaço impactante, bonito, charmoso, funcional, obviamente. E é nesse espaço que a gente pode realmente brincar com todo esse conceito de revestimento. Normalmente, os lavabos são espaços relativamente pequenos. E eu acho que é justamente por isso que eles podem receber um papel de parede extravagante ou um papel de parede muito diferenciado, justamente para a gente poder tratar com atenção o nosso visitante. Até porque esse é um espaço de utilização muito transitória. E acho extremamente charmoso a gente chegar aí num lavabo e dizer assim, uau! Eu tenho que olhar aqui dentro, né? Nossa, é lindo! Porque a gente usa um papel de parede bonito, uma cuba diferenciada, uma cuba diferenciada, iluminação diferenciada. Uma velinha. Vela, acessórios, elementos que compõem. Uma rádio de flores. Eu acho que fica muito bacana e acho que é um ambiente perfeito para a gente realmente utilizar algo forte, algo impactante. É, e o papel de parede, ele tem o poder de vestir as nossas paredes, não é? A impressão que se tem é que um quarto com papel de parede, que não seja cansativo, ele fica mais acolhedor. É, acho que é fundamental a gente pensar dessa forma, porque hoje nós temos, quando nós recebemos um apartamento, ele está todo com as paredes pintadas de branco. Óbvio que o branco é uma cor excelente, mas quando a gente quer vestir, quando a gente quer dar um toque de aconchego, ou algo mais sofisticado, o papel de parede é perfeito para isso. Primeiro, porque ele reveste a parede sem deixar marcas. Segundo, porque ele é passível de ser trocado sempre que a gente quiser, ou cansar. Sem a sujeira da tinta. Sem a sujeira da tinta. Ele pode ser substituído em faixas, ou em pequenas partes, dependendo do desenho do papel, caso a gente tenha algum problema. E ele cria uma ambientação que a gente consegue pré-determinar em relação a todos os móveis que a gente tem. Então, nós ficamos com o ambiente literalmente vestido. Assim como a gente fala de um tapete que veste o piso, o papel de parede é um revestimento que veste as nossas paredes, torna tudo mais aconchegante. É, mas o mais importante, gente, como vocês viram as dicas do nosso experte aqui, o arquiteto Carlos Lemos, é super importante você ter um profissional que vai te orientar em qual é o papel mais adequado para tal área, porque são vários tipos de papéis hoje em dia, não é, Carlos? Com certeza. E claro que além da cor, da estampa, que eles sabem muito mais do que a gente, existe o tipo do papel ideal para cada situação, não é? E não só isso, mas também, por exemplo, a questão da aplicabilidade do papel, como ele será colocado, qual a diferença que existe um papel com uma trama suave, outro que seja listrado ou que seja quadriculado. Todas essas coisas são as diferenças. Como fazer essas composições, não é, Carlos? Claro que a gente sempre tem que ter a ajuda desses profissionais, porque a gente gasta muito menos e a possibilidade de erro é zero quando se trata dele. Gostou? Ah, adorei essa. Ele sabe disso. Então assim, ó, vai fazer uma mudança, quer fazer uma mudança rápida nas paredes, sem sujeira, sem pintura, o papel de parede é ideal. E claro, com a ajuda desse profissional é melhor ainda. Obrigada por hoje, meu amigo, semana que vem, te quero aqui, hein? Com certeza. Porque a gente vai anotando todas essas dicas. É verdade. Tá? Obrigada por hoje. Obrigado. O nosso arquiteto querido que estava aqui conosco agora, Carlos Lemos, falou do papel de parede que está super em alta. Mas não adianta nós falarmos de papel de parede se a gente não trouxer o melhor colocador, o Igor Costa Jardim, o melhor colocador aqui do Rio Grande do Sul, gente. E nós falamos isso com toda segurança, porque o trabalho dele é perfeito. E eu estou aqui também com a Aninha Passos Antunes, que é da EcoDesign. A EcoDesign é uma importadora com sede no Rio de Janeiro, mas que distribui os melhores papéis de parede no Brasil inteiro. E a Aninha é representante aqui de toda a região sul, não é, Aninha? Sim. Então assim, ó, lojistas que estão nos assistindo em outras cidades aqui do Rio Grande do Sul e que quiserem ter o melhor papel de parede da face da terra, entrem em contato com a Aninha, porque ela trabalha com a EcoDesign. Gente, me diz uma coisa, Aninha. Sim. O papel de parede voltou, como o Carlos Lemos disse, não é? Sim. E assim, o Igor, que tem bastante experiência nisso também, não é, Igor? É muito mais fácil do que pintar uma parede em casa. É, é mais fácil, mais prático, mais rápido. Não faz sujeira, não é? Mais limpo. É. E sem contar que a qualidade que a gente tem do papel hoje, a tinta hoje em dia não faz mais, né? Os desenhos, os enfoques, o embalazamento da parede, a tinta não faz mais, né? E a Aninha, e nós temos hoje várias padronagens, não é? Sim. Principalmente a Aninha, porque esses quatro catálogos aqui têm maravilhas, não é? Sim. O que é mais pedido hoje, Aninha? Olha, nós temos os papéis que são o toque veludo, o rústico e o metalizado. A onda, o lançamento... São essas três, essas quatro vertentes. Isso. 2017, veludo e metalizado é alto. Pois é, e hoje os papéis de parede, eles têm um relevo, muitos deles têm. Tu encontra a padronagem que tu imaginar, não é? Com certeza. E tu consegue vestir a casa. Pra mim, o papel de parede é como ter uma janela sem cortina, não é? Isso, é. Ele veste as paredes da nossa casa. Igor, tu tem colocado muito papel de parede hoje em dia? As pessoas estão optando mais pelo papel? Graças a Deus, bastante. Eu tive essa semana, teve uma turbulência grande, fui entrar a Mandair. Tenho obras aqui em Porto Alegre pra fazer, né? Agenda, graças a Deus, tá... Sempre lotada, não é, Igor? A correria é grande. Quem é que mandou o seu melhor, né? A gente tenta. A gente indica, é isso aí. Tu indica o Igor também, Aninha. Sim, indico, indico. Aninha, me mostra o que que tem bem alta, assim, de papel. Vamos dar só uma olhadinha. Esse aqui são os papéis... O rústico que a gente chama. Que tem um toque maravilhoso, não é? E N padronagens. Tu tens os composés também, Aninha. Sim, sim, todo álbum, ele vem composto, listrado, trabalhado, com as cores determinantes. E os papéis de parede, hoje, eles têm uma textura diferente daqueles de antigamente, não é? Isso, hoje, eles são no-over. Eles são feitos de fibras naturais. O nosso papel não é tóxico. Ai, que interessante. Esse é o diferencial, porque existem os papéis vinílicos. E daí já... Tá, esses papéis não são tóxicos. Não são tóxicos. O que significa que tu pode usar um quarto de bebê, não é? Não é que não vai ter problema nenhum. Exatamente. E o outro, assim, como ele é um papel alemão, a qualidade dele é excelente pra mim, que eu faço a parte da colocação, porque o corte dele é corte a laser e se encaixa perfeitamente. Ah, sim, daí fica imperceptível a junção. Exatamente, tu não enxerga, emenda, tu não acha. Então, é uma qualidade que a gente pode passar por cliente, assim, um bom serviço, né? Compensação dos nacionais. Os nacionais não têm esse acabamento, né? Então, o que que acontece? A emenda fica marcada e aí tu não faz um bom serviço, né? O acabamento final não fica. Esses aqui seriam os toques veludo com os metalizados. É, e tu vê que aqui essa padronagem é uma padronagem super clássica, não é? E, ao mesmo tempo, pelo acabamento, ele fica bem moderno, né? E outra, né? A resistência dessa qualidade de papel na parede é bem melhor. Tu pode lavar, né? Tu pode dar uma esfregadinha, sujou, sabãozinho líquido, uma esponjinha macia, tu dá uma lavadinha, o veludo dele não sai. Compensação de alguma qualidade de papel, né? Tu vai lavar, tu vai arrancar o desenho, vai sair, né? E esse aqui não, essa qualidade aqui é excelente. Me diz uma coisa, Igor. No dia da colocação, dá pra dormir já, por exemplo, se for num quarto. Tu pode já dormir no dia da colocação, por causa do cheiro de cola, assim? Sim, tranquilo. A cola é a base de água, é a base de água. A cola é a base de água, não tóxica também, né? O papel também não tem cheiro, né? Então, não tem problema nenhum. Colocou, tá pronto. Colocou, tá pronto. E sem sujeira. A parede, o papel, ele fica sensível, né? Claro. Um dia, dois, pra poder ser a secagem. Esse período não é bom ter contato na parede, mas pode dormir tranquilo. Tá, mas daí, então, pra colocar quadros, espelhos, tem que esperar passar uns dois dias. É bom esperar uns dois diazinhos. E, Aninha, e pra encontrar os teus papéis, como é que a gente faz? Olha, os meus papéis eu tenho em vários lojistas em português. Tá, compra direto com o lojista. Compra direto com o lojista, sim, sim. Eu atendo o lojista. São vários lojistas em Porto Alegre. Ficaria, eu ia dizer um, né? Não, mas daí a gente liga pra Aninha, entra em contato com ela. E ela diz que ela é o lojista mais próximo de você, pra você adquirir o seu papel de parede. É assim que nós trabalhamos. E o lojista, ele faz a encomenda, quanto tempo leva pra chegar pra ele? Porque, é claro que ele não vai ter estoque. Não, nós temos estoque no Rio de Janeiro. Tá, então o lojista vai lá, a pessoa vai no lojista, encomenda em quantos dias vem? É de cinco a sete dias úteis a gente. De cinco a sete dias úteis. Isso. E agenda quanto tempo antes contigo, Igor? O bom é assim. Na hora da compra. Na hora da compra. É, comprou o papel, me liga, né? Ah, Igor, comprei o papel, a loja me deu um prazo pra entrega. Eu digo, então já vou programar a colocação pra o mais rápido possível. Gente, vocês não têm noção, a Aninha pode até endossar isso, do quanto é importante, no momento que tu faz o investimento e tu compra um papel super bacana, tu não pegar qualquer colocador, tem que ser um colocador que seja indicado, que a gente saiba que faça um trabalho bom pra não estragar o papel, não é, Igor? Com certeza. O primeiro diferencial é a garantia, né? Graças a Deus eu nunca precisei usar, mas vamos dizer assim, se eu estragar um papel, eu pago. Claro. Eu indenizo o cliente, se ele não quiser que eu coloquei de novo o papel, eu chaco. Mas com ele nunca aconteceu. Não. Mas ele dá essa garantia justamente porque ele sabe que o serviço dele é 100%. Exatamente. Não é a gente. E o papel também é da melhor qualidade, ajuda bastante o Igor, né, Igor? Com certeza. É isso aí, gente. Falou em papel, eco design, entra em contato com a Aninha, que ela vai indicar a loja mais próxima, ou os lojistas que quiserem ter um papel de super qualidade, super proposta, procurado, que já tem, assim, uma referência no mercado, não é? Doze anos de mercado. Falem com a Aninha, porque a eco design tem que estar na sua loja ou na sua casa. E, pra falar em colocação, ó, não pense na outra pessoa senão o Igor, afinal esse programa aqui funciona como um grande boca a boca, que o trabalho dele a gente conhece. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. O programa está aqui aberto pra apresentar o produto, o trabalho de vocês, porque a gente aqui gosta de dar boas indicações. E quando a gente dá, todo mundo acredita. E esses dois aqui, ó, nós assinamos embaixo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 super importante, a gente só conhece a força da gente na hora que a única alternativa que a gente tem é ser forte existe pessoa fraca Cris? Existe Carmen Ai, agora vamos dar um banho de bateria Ai, correu uma lágrima aqui, peraí Assim, o que a gente sabe existem algumas pessoas que a gente diria numa linguagem mais popular que são pessoas mais tristes que veem as coisas de uma forma mais difícil então como elas enxergam as coisas mais difíceis realmente, talvez, essas pessoas, numa situação de adversidade vá ter mais dificuldade de outras pessoas que naturalmente já são mais positivas É, muitas vezes não é, Cris? a gente se surpreende com a força que a gente tem, não é? É, você imagina que tu não vai ter estrutura emocional pra enfrentar uma situação e quando ela se apresenta eu aprendi com 20 anos com 18, na verdade com 20, ele tem 21 só 22 e aí eu acho que tem a gente passa por momentos na vida que realmente exigem muito de ti e quando tu não tem saída tu não tem pra onde correr tu tem que enfrentar aquele caminho tu tem aquela opção tu aprendeste isso muito cedo não é, Cris? aprendi, aprendi muito cedo e realmente foi uma foi essencial pra quem eu sou hoje tu imaginava que tu fosse ter essa força toda? não não imaginava porque, por exemplo, assim até pra quem não sabe eu comecei a minha empresa justamente no momento de uma crise financeira muito grande na minha família imagina, normalmente eu vejo pra alguns amigos e conhecidos tu tem 20 anos tu tá numa família relativamente que mantém um padrão assim do nada cai total aquilo e sabe? e minha mãe simplesmente chegou pra mim e disse Pedro nós vamos ter que vender nossa casa que a gente não tem mais onde tirar dinheiro aquilo pra mim foi um choque eu falei não, pera alguma coisa tá errada, né? eu vou ter que vou ter que correr atrás de alguma coisa porque não tá dando desse jeito porque ele esperava que era um menino de 20 anos que fosse tomar frente da situação é e foi o que eu não sabia como proceder eu falei não, vou realizar meu sonho então eu te conheci em seguida tu me conheceu bem em seguida porque isso aconteceu em outubro de 2015 a gente se conheceu em julho de 2016 não foi? foi seis meses depois um semestre é verdade e foi muito é que na verdade quando tu não tem muito tempo pra pensar tu faz as coisas direito porque quando tu tem muito tempo muita opção às vezes tu te dá um leque de opções e tu tem um tempo sabe? tempo ilimitado é, mas ali tu tinha que resolver tudo muito rápido era muito rápido então tu o tiro é certeiro e se der errado tu já tem que estar pronto pra levantar e correr e tu tem que estar preparado querendo ou não a gente estar preparado dentro de nós sempre todo mundo eu acho que todo mundo sempre nasce com algum preparo com algum com alguma não sei com alguma força interna e que só em que em alguns momentos aquele gatilho desperta aquilo não sei eu vejo mais ou menos isso que foi o que aconteceu comigo pelo menos tu é muito forte tu, Javane pois é eu fico admirada principalmente com histórias assim, né cada um carrega uma história e essas histórias fazem a gente pensar na nossa história também, né sim, tu como professor também tu vivencia muitas histórias sim e o que eu acho assim, que principalmente eu percebo falando um pouco como professora agora, né de liderança que é meu foco de pesquisa tá muito ligado com a nossa capacidade de pensar também como é que eu vigio meus pensamentos então daqui a pouco eu tô numa situação que eu preciso ter força eu acho que a nossa uma das possibilidades que nos ajuda muito o que eu tô pensando naquele momento que pode facilitar para que eu tome uma atitude positiva então, por exemplo tem pessoas que se derrotam, né tem pessoas que na hora assim, pegam o exame tu vai ter que fazer o exame porque tem uma suspeita que tu tenha algo a pessoa já morreu é bem isso tem pessoas que não o negócio é o seguinte vou descobrir vamos ver o que que eu vou fazer quais os recursos porque eu quero viver eu quero fazer diferente bom, o negócio é o seguinte eu gosto muito da palavra o que que me move é então assim eu tô numa situação o que me move é eu ajudar a minha família eu tô numa situação que não tá muito bacana o que que me move a minha felicidade o que que eu quero ir atrás o que que eu tenho de maior aí eu concordo com a atriz tem pessoas que tem mais dificuldade de enxergar isso mas a gente puder pensar um pouquinho naquilo que a gente pensa naquele momento quando eu tô numa situação ou às vezes trocar uma ideia com uma pessoa que tu confie não é pra te clarear um pouco poder trocar um pouco os pensamentos olhar de fora não é porque daqui a pouco tu tá numa situação que tu precisa achar uma solução às vezes é muito mais fácil tu ficar pensando no problema é né e aí tu vai te enterrando mais tu vai te enterrando e se a gente consegue diante de um conflito de uma situação só um pouquinho eu vou ter que pensar algo agora pra sair dessa situação às vezes é fácil falar né a gente quando tá no meio da situação tu fica pensando nossa por que que eu tô aqui eu já tô aqui o olhar de fora é muito importante agora como é que eu vou fazer pra sair depois num segundo momento tem que ter um outro pensamento como é que eu faço pra não voltar naquele lugar né mas isso é depois a gente pensa depois vai levando um dia de cada vez e aí eu acho que não sei se vem ao encontro disso que a Cris e a gente às vezes não consegue sozinho a minha inscrição que tu também tava trazendo né eu até tenho um exemplo não é por exemplo semana passada eu não sei se vocês perceberam que no nosso programa de decoração eu não gravei a matéria da Divino claro porque eu cheguei pra gravar na Divino era um dia que eu não tava muito tava com uns problemas eu olhei pro Giovanni e ele disse tu como é que tá eu desabei e daí claro ele é meu amigo ele me conhece ele conhece a minha vida conhece meus problemas também e ele me deu um olhar de fora dele eu saí de lá mais descansada consegui colocar as coisas no lugar não é mas naquela hora eu disse eu não vou poder gravar assim né ele me salvou e gravou mas às vezes tu precisa de uma pessoa que te conheça que conheça o teu íntimo que conheça a tua força as tuas potencialidades pra que ela te puxe um pouco dali né eu não tenho dúvida pessoal acho que assim vamos sempre nos lembrar que nós somos um coletivo um coletivo multifatorial como várias vezes a gente diz então começando lá da família uma pessoa que vem de uma família mais positiva e quando eu falo positiva não tem a ver com um poder aquisitivo financeiro pode ser uma pessoa de condições econômicas bastante apertadas mas tem pessoas que tem naturalmente um otimismo maior e tem pessoas assim isso vai dar certo vamos lá que vai dar certo e tem outras pessoas não olha hoje tu tá espirrando não vai Pedro não vai aula hoje tu tá com dor de cabeça então sem as famílias perceberem muitas vezes elas colaboram pra dificultar a situação claro como a gente tá falando como é uma questão multifatorial muitas vezes a família pode dar essa mensagem e a pessoa ter um outro tipo de força e dizer não eu vou mas o mais comum é isso e não é porque as pessoas queiram as pessoas que tem uma proximidade jamais com a tristeza mais leve tem a tendência de enxergar tudo mais difícil e tem famílias que são mais positivas não Carmen vai lá uma história do Pedro eu venho de uma família muito positiva então eu vejo eu não desisto nunca pra mim não existe um não mas de onde que tu aprendeste isso? eu vi isso minha mãe é muito assim o meu pai é bastante mas eu sinto que a minha mãe é muito mais a minha mãe não aceita é uma luta do hora é uma uma guerreira Deus me livre entendeu então assim ela vai atrás e a gente se imbica inclusive muito porque nós somos muito parecidos nesse lado nessa questão da liderança nessa questão de eu vou esse é o meu objetivo e a minha mãe inclusive por exemplo a gente se imbica muito justamente pra essa questão e uma coisa que eu percebo que nem quando eu abri a loja agora vai fazer quatro meses que eu abri minha primeira loja no meio de uma crise em janeiro que é a pior época de vendas no sul do Brasil gente no Rio Grande do Sul que é um povo um pouco delicado que foi o que você acha que foi aumentar a loja também é eu decidi abrir uma loja todo mundo me disse não sim não ele é louco ele é louco e outra gente eu não sou rico não tinha dinheiro sobrando então era tudo ou nada tu te arrependesse? muito pelo contrário né então assim ó inclusive tô até expandindo né tô crescendo graças a Deus cada vez mais e mas eu ponho uma coisa na cabeça eu vou atrás e se eu tiver que tomar pra aprender eu vou tomar mas por minha conta não porque os outros vão me dizer ai não não vai sabe não só vou saber só erra quem faz eu acho que só erra quem faz então a gente tem que dar a cara a tapa agora tem uma questão que eu acho que é super importante colocar é que as pessoas que são bem positivas assim como Pedro o Giovanni é uma pessoa positiva eu me considero uma pessoa super positiva também e as pessoas que estão ao nosso redor elas esperam da gente sempre uma postura forte é e chega uma hora que tu desaba que foi como me aconteceu lá com o Giovanni eu normalmente pra mim sempre tudo vai dar certo por pior que seja a situação não vamos tirar de letra tem outro lado e na hora que tu desaba as pessoas ficam parecem assim que tu tira o chão dos outros não é meu Deus exatamente porque ninguém tá acostumado a te ver desse jeito mas aí eu acho que entra uma questão realmente da gente ter uma ideia sobre as coisas muito polarizada se tu és forte tu é forte sempre se tu é fraco tu é forte sempre não é verdade somos todos humanos as pessoas não permitem que tu fraqueja mas eu acho que inclusive até pra gente fraquejar é preciso ter força né sim pra te mostrar a fragilidade o Giovanni conhece bem eu quando eu fraquejo parece que as pessoas que estão na minha volta mas é fundamental Carmen porque nós somos humanos existe um grande engano porque tal pessoa a Carmen é forte bom porque a Carmen é forte ela não pode nunca ter um momento de fragilidade claro que pode deve eu achei genial esse exemplo Carmen que tu trouxeste quando fosse de gravar no Giovanni juntando com o que o Giovanni falou às vezes por mais forte que a gente seja a gente tem que ter os nossos momentos de fragilidade dentro da nossa humanidade e a gente e a gente está vivendo um tempo difícil a gente está vivendo uma crise política absurda no nosso país então a questão da violência a questão da segurança a economia política é todo lado quando tu está bem daí tu tem que cuidar para entrar no teu carro para não vir um cara com uma arma na tua cabeça quando tu está mal aí estoura um problema lá de uma gravação do nosso presidente e a vida vai indo é o tempo inteiro mas eu acho que aí entra o valor da outra pessoa porque nós não fomos feitos para viver sós foi fundamental que o Giovanni que te conhece e a Carmen dizer Carmen tu não está legal e a Carmen se tranquilizou não estou legal não estou legal me permitiu não ficar legal então isso é fundamental fundamental a gente se entender uma pessoa lutadora guerreira forte nós como qualquer humano temos as nossas fragilidades e bem o que o Giovanni estava dizendo a gente não é um bom dia às vezes nós precisamos do outro muitas vezes se eu tenho um problema que para mim é insolúvel eu converso com o Giovanni com a Carmen ou com o Pedro e a pessoa diz não olha Cris vamos olhar pelo outro lado aquilo nos abre e é impressionante não é Cris como normalmente essa pessoa tem que ser fora da família da gente porque a família ela sempre tem aquela tendência a te julgar ou a dizer não que isso pelo amor de Deus olha tu está com saúde está com isso está com aquilo dá valor a gente até estava conversando sobre isso que o Giovanni me disse que não venham me dizer que eu estou com saúde que eu vou mandar longe porque às vezes tu está reclamando estou com uma situação financeira que não está boa e as pessoas dizem assim mas tu tem saúde eu digo só o que me falta além de eu estar em uma situação financeira eu estou com a doente mas essa é uma tendência da família a família te coloca nem por saudade é a maneira que eles têm de tentar te levantar e outra coisa às vezes isso está ali gente todo dia não precisa nem ser a família mas a gente mora junto nós dois moramos juntos eu vou estar todo dia olhando para a tua cara vai ser natural eu dizer alguma coisa do gênero tu entende? a gente vai tentar levantar e por isso é a maneira que as pessoas tem mas é que tal uma coisa que eu acho que é bem importante da gente saber é que às vezes quando uma pessoa não está bem nós precisamos caso da Carmen então eu também então essa coisa mais importante que tem é a gente acolher Carmen que legal um colinho exatamente Giovanni tu está mal financeiramente vamos ver eu estou aqui não pensar que tu está mal financeiramente ele está com duas lojas bem sucedidas é que tu deu exemplo mas eu acho que isso é assim que a Cris está trazendo eu acho fundamental é quando a gente enfraquece por exemplo a gente está empoderando também o outro que ele tem a capacidade de nos cuidar nem que seja num determinado momento quando a Carmen por exemplo se fragilizou eu me senti também importante de ela poder ter essa confiança e ela poder dizer algumas coisas que foram por mais que ela saiba porque a velha história a gente sabe muito da gente mas quando alguém vem dizer alguma coisa da gente também isso nos faz muito bem eu tenho certeza que tudo que eu falei para a Carmen não era novidade para ela eu reforcei algumas coisas que eram dela eu disse Carmen mas quem sabe tu olha por esse lado quem sabe tu está cansada realmente e daqui a pouco eu me senti importante de poder ajudá-la e ela se sentiu também acolhida então quando a gente se fragiliza não quer dizer que a gente é fraco acho que isso principalmente é muito legal pelo contrário é uma questão a gente mostra que é inclusive que tem força para poder gastar um lado fraco e sair daquilo ali também bom daqui a pouco ela já estava melhor depois eu fiquei ela já estava rindo não é só que nem um fênix está ótimo então acho que são elementos é que esse duelo entre força e fraqueza é uma coisa que realmente acho que a Cris traz o Pedro está trazendo que é uma coisa que nos tira de um lugar conhecido inclusive é importante desculpa Pedro é que a gente desconhece que ser forte e fraco são as duas faces da mesma moeda é nós não somos só fortes ou só fracos mas as pessoas mas isso é importante existe existe um mito as pessoas esperam isso mas aí é que está a carne é importante que a gente se permita ser quem nós somos e não ficar sempre atendendo a expectativa do outro nós vamos ter que ir para um break comercial ligeirinho mas a gente já volta não sai daí a gente já volta a gente já volta Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Por exemplo, um pai, uma mãe que perde um filho Eu não sei assim se existe dor maior Não Porque é contra a natureza, contra princípios naturais Como é que essas pessoas acham Força para poder continuar Então muitas pessoas falam que a questão da resiliência Que a gente tem a capacidade de voltar um corpo como ele era Eu acho que tem algumas confusões, né, Cris, no meio disso Eu acho que a gente busca a capacidade, sim, de poder ressignificar algumas coisas Mas a gente não volta a ser quem a gente é E que bom que a gente, inclusive, não volta a ser, né? Graças a Deus Porque a gente vai, enfim, aprendendo com as experiências Mas a gente consegue ressignificar e consegue seguir a vida Então eu perco um filho, que é, como eu falei, deve ser algo terrível As pessoas acham algumas funções, alguma capacidade, né? Ou acham alguma, algo que continua movendo, né? Eu gosto muito dessa palavra, o que me move para que eu continue andando? Então o ser humano, ele acaba desenvolvendo capacidades que a gente não consegue imaginar E que bom que a gente nem precisa imaginar Acho que esse também é um segredo A gente fica imaginando, tá? Se eu perder um filho, o que eu vou fazer? Não, só um pouquinho, não precisa pensar isso Sim, para antecipar a alma Não, eu acho que a gente não precisa antecipar as situações para saber que tem força Mas que tenha algo que nos move e que faça com que a gente saia do status Que a gente está para algo, não digo melhor, né? Porque acho que perder um filho tu nunca vai para algo melhor Mas que tu possa elaborar isso, né? Eu tenho uma prima que perdeu um filho, assim, de uma forma muito trágica E a gente, todo mundo ficou pensando na família Nossa, e agora? O que que vai ser? Foi muito difícil Foi, acho que nunca ela esquece, a gente não esquece Mas ela achou A dor não vai ao vagar É, ela achou algumas questões Por exemplo, ela foi fazendo um trabalho voluntário Ela foi descobrindo outras questões que deram sentido Para que ela pudesse achar um novo sentido Então, por isso que eu acho que a gente acha algumas questões internas Em momentos muito inapropriados, momentos difíceis Mas, principalmente, o que eu gostaria de falar Que a gente nunca vai ser quem a gente era A gente, por exemplo, se separa, tu passa por uma dor Tu passa por algo Ah, tu vai ser o mesmo Não Tu vai ser uma outra pessoa Desculpa, continua sendo a mesma pessoa Mas, com alguma bagagem Que te faz Inclusive, ter mais força para algumas coisas Eu acho que, às vezes, quando a gente passa por uma situação traumática Até os valores da gente mudam Não é? Tu, determinados valores que tu tinha Tu já não tem mais E adquire outros, não é? É, que é fundamental que a gente entenda Que a vida é feita de alegrias e tristezas E a gente tem que viver, a gente vive num mundo que todo mundo tem que ser alegre sempre Impossível Não é negativo estar triste Vamos viver aquele momento de tristeza Não confundindo tristeza com depressão Depressão é uma doença A tristeza é temporária, não é? Claro, é temporária Que, às vezes, a gente está com amigos E é saudável a gente ficar triste, gente Muito saudável Imagina que horror seria se a gente ficasse feliz o tempo inteiro Ia ser horrível Não ia dar sentido às coisas Tu não ia florizar a vida E, às vezes, o que a gente precisa é chorar junto com outro amigo É ficar de mão dada, é ficar quieto ali junto E não se assustar com a tristeza Mas, pegando o que tu trouxeste, Giovanni, eu concordo A pessoa nunca é a mesma Depois de alguma situação bastante impactante Algumas pessoas Não todas Algumas conseguem ir à frente Ressignificar E outras pessoas não Elas ficam tão impactadas com essas situações Que elas, por si só, não conseguem prosseguir a vida E aí tem que buscar um tratamento psicoterápico Então, isso varia Como a gente estava falando o tempo todo aqui Às vezes, nem a gente conhece a sua estrutura interna Claro Como a gente vai Existe alguma tendência, assim A gente traz isso dentro da gente Pessoas que são depressivas Que entram numa tristeza profunda Isso é uma tendência da própria pessoa? Sim Isso é uma questão familiar Numa família, dificilmente, se tem uma pessoa mais triste Ou mais depressivo, não tenha outras pessoas E o que a gente sabe é que, além disso Que a gente já traz com a carga genética Uma pessoa mais triste Que já trouxe essa bagagem Vai ser criada num ambiente mais triste E aí, realmente A formação dessa pessoa Vai ser uma formação mais triste E aí, claro As suas condições de enfrentar o mundo São diferentes Como o Pedro estava falando Que ele vem de uma família bem positiva E juntando, logicamente Com as características de cada pessoa Então, isso é fundamental A gente vê Algumas pessoas conseguem, por si Superar situações traumáticas Outras não conseguem Eu acho que é fundamental, assim, né, Cris? O que você está trazendo A gente ter Eu acho que é a capacidade de entender Mais uma vez Que algumas vezes Nós vamos precisar de alguém Até de um especialista Alguém que possa nos ajudar a sair de alguns lugares Que, às vezes, o nosso carro atola e é sozinho A gente não consegue Por mais que ele fique acelerando Tu vai ficar acelerando Ele vai ficar afundando Tu não vai ficar no mesmo lugar É, então tem, assim, é isso que a Cris traz Eu acho fundamental a gente entender Que um tratamento, por exemplo, né Um acompanhamento É pra nos deixar melhor E que bom que hoje a gente já entende isso mais, né É porque teve uma época Que as pessoas até escondiam o que faziam Eu vou dizer um acompanhamento Eu não escondo de ninguém Porque eu vou, faço terapia Tenho acompanhamento psiquiátrico Tenho acompanhamento psicológico Tenho tudo Adoro Não, é uma Se tem uma coisa que eu não abandono na minha vida é isso Eu faço terapia desde os meus três anos Pois é, é isso que eu ia falar Você contasse um dia Que tu faz desde pequeno, né Dos três anos Justamente até por uma Enfim, não é segredo pra ninguém Eu sou gay Não escondo isso de ninguém, né E meus pais sempre me apoiaram E desde que eu era pequeno Que eles começaram a notar Eles me colocaram na terapia Não pra corrigir Ou pra tipo Ah, é gay, não pode Não, não foi por isso Foi pra eu saber me defender da sociedade Porque nós vivemos numa sociedade machista Numa sociedade hipócrita E muito preconceituosa E eu acho que assim, ó E foi fundamental Porque eu não seria quem eu sou se não fosse por isso E eu acho muito bacana, assim, ó Desde o início Eles me botaram na terapia pra me ensinar Que é errado ser gay? Não, não é É bonito, é bom É a tua vida Tu não escolhe quem é a massa Só que tu tem que te defender da sociedade Tu tem que aprender muitas coisas Tu tem que te blindar de alguma maneira E eles fizeram isso comigo E foi fundamental Não só pra isso Como pra toda Pra infinitude De possibilidades que a terapia serve Eu sou muito consciente Eu sou muito consciente de tudo De tudo Da minha vida De tudo Inclusive A gente até comentou No intervalo ali, né Que Que a gente tava conversando Que o momento que eu mais me senti forte Foi no momento que eu tive uma crise de pânico Agora, há 40 e poucos dias Não faz dois meses Que eu tive uma semana de crise de pânico Mas teve um dia em específico Que eu cheguei Eu gritava, chorava, me esperneava E eu nunca me senti tão forte por isso Porque eu consegui botar pra fora O que eu tava sentindo Que eu tava segurando E eu achava que ser forte Era segurar e tomar no peito E não, gente A gente tem que soltar A gente tem que saber A tal mostrinho que tá ali dentro É verdade E tem que saber sentir A gente tem que se permitir sentir Nós temos que nos permitir Sofrer, ser feliz A vida não é só ser feliz Seria horrível se fosse só assim E acho que uma situação Que eu comento muito Que eu acho que às vezes Tem um engano Que quem busca um tratamento Psicoterapico É uma pessoa fraca Muito forte Você tem que ser muito forte Pra encarar o teu dedo Exatamente, Carmen Pra se encarar Porque tu vai te enxergar ali Exatamente E não é um espelho, né? É a hora que tu te confronta É verdade Eu acho que tu tem que ter Uma força incrível Eu costumo dizer Que psicoterapia é pra corajosos É, tanto que eu não disse Muito sofrido, não é? Eu sempre fiz a terapia Nunca contei pra muitas pessoas Assim, principalmente Pra algumas outras pessoas Da minha família Alguns tios Porque infelizmente A gente ainda tem um pouquinho De preconceito na sociedade Mas... Bastante E aí uma vez... Principalmente pra mim É, e uma vez Eu tinha, sei lá Doze, treze anos Era bem mais novo E uma tia minha falou Ai, tu faz terapia Porque tu tem problemas E eu olhei pra ela Eu falei Graças a Deus Eu tenho problemas Mas hoje eu faço terapia Pra procurar resolver Os meus problemas E acho que seria saudável Tu fazer também Pedro, e a tua tia Nunca se tratou Não sei Nunca parei pra perguntar Mas é o melhor Mas calma Tá, tomara Acredito É, acredito que sim Ter seguido teu conceito É tão saudável, né gente É uma coisa tão boa É uma elevação espiritual Olha, é o que a minha terapeuta Fala pra mim Eu vou toda quarta-feira de manhã Bem bonitinho O que a minha terapeuta Fala pra mim é o seguinte Ela diz Eu tenho uma horinha da semana Só pra mim Pra eu pensar nos meus dilemas existenciais Nas minhas coisas Que eu também tenho problema Como todo mundo Eu e toda a BR Então É aquele momentinho que tu tem pra ti Eu acho que é tão gostoso É saudável É todo conhecimento, não é? Ah, toda vida É fantástico É importante a gente saber Que a pessoa saudável Não é a pessoa que não tem problemas Todos temos Mas a pessoa saudável É aquela que consegue conviver Com os seus problemas Eu tenho até uma amiga Uma vez que olhou assim pra mim Que teve uma amiga Essa minha amiga Teve uma amiga que tava grávida Teve um aborto espontâneo e tal E daí ela ligou Pra essa minha amiga Eu tava junto E comentou Ah, não sei o que Tô procurando uma terapeuta Ela, ai amiga Mas tu é tão forte Tu não precisa disso Tu vai superar Nessa questão Eu me senti fraquíssimo Naquele momento Não Não me senti fraca Eu me senti Sim, porque se a pessoa forte Não precisa de terapia Eu olhei pra ela Eu falei Não, eu não acho Eu acho que justamente Ela é tão forte Que vai ser Uma pessoa pra ela desabafar Vai ser uma pessoa externa Vai ver de um outro ângulo Eu acho que é saudável E ela disse que não concordava comigo Eu acho que cada um tem a sua opinião Eu tô só expondo o meu É que as pessoas ainda têm preconceito Não é? É verdade, Carmen É como a gente tava falando No bloco anterior As pessoas ainda têm um preconceito De que Bom, eu resolvo tudo E se eu for buscar Uma ajuda terapêutica externa Tô fracassando Mas tu tem uma dor de dente Tu aguenta no osso Ou tu vai me dentir? É Então eu acho que é a mesma coisa Quando a alma tá apertada Quando a gente tá assim Com o coração apertado Mas é que a dor de dente Por exemplo Ou uma perna quebrada Ou uma unha encravada Uma coisa A gente vê A dor de dente a gente não vê Mas ela tá ali na tua boca E às vezes dentro da gente É permitido falar, né? É permitido tu dizer É permitido tu dizer Ai, quebrei Eu tô com dor de dente Agora tu dizer assim Tô depressivo Tô depressivo Eu queria trazer um outro Um outro bies assim Também que Que tem a ver com a terapia Eu acho Acho que vai muito ao encontro Disso que estamos falando Que é a capacidade Que a gente tem De ter força para ser feliz É Que é a coisa que mais dói nos outros É E acho que dói na gente também, Pedro Porque nós vivemos uma sociedade Pessoal, eu sou cristão, tá? Eu sou extremamente Um homem de fé Quem me conhece Mas eu tenho as minhas críticas Muito acertuadas Que eu acho que vem De uma igreja Que a gente não parava Para questionar, né? Então, por exemplo Se a gente é feliz demais Parece que a gente tem Que acontecer algo Ai, tu já fica esperando Não vou nem falar A gente até diz Tá bom demais Para ser verdade Ou então a gente diz Ai, não vou Eu sabia que ia acontecer Então, acho que a gente Vem numa sociedade cristiana E Cristo sofreu Muito para poder chegar A salvação Então, nós seres humanos Existe uma cultura Muito intrínseca em nós Que nós também Precisamos sofrer muito Para chegar a salvação Eu me lembro, por exemplo Eu adorava meus avós Meu avô e minha avó São pessoas que eu sinto muita falta Mas a gente não podia rir muito Na casa deles Porque quem ria muito Tinha até um ditado Mão turismo, pouco juízo Pouco juízo O avô dizia isso para a gente Porque ele também vinha De uma cultura Assim que tinha que ser mais sério É verdade Então, daqui a pouco Se a gente não cuida É muito difícil A gente suportar a felicidade E procurar entender Aquilo que nos faz feliz Sem culpa, né, gente Poder ser leve Poder ficar bem Mas acho que vai muito Eu sou feliz Uma cultura, né Eu me considero uma pessoa Muito feliz Eu sou feliz Sabe, eu levo uma vida leve Eu acho que de problema Já basta tudo Eu me considero muito feliz Eu sou feliz E falo isso de boca cheia Quem não gosta Que se retire Só que machuca muito as pessoas Às vezes Tu mostrar a tua felicidade Porque mesmo que tu passe Às vezes por alguns problemas Por algumas questões Mas é que o conceito De felicidade Ele não está diretamente ligado À falta de problemas Ou de medo Ou à situação financeira Muito pelo contrário Era exatamente isso Que eu ia comentar a Carmen Porque talvez Essas pessoas Pedro Diga, é fácil o Pedro Dizer que está feliz Porque ele tem dinheiro Está bem recebido Na nossa sociedade Capitalista Se pensa que só as pessoas Que têm uma quantidade Determinada de dinheiro São felizes O Giovanni é todo mundo Comentando no intervalo Não É aquela coisa assim Da pessoa acordar Se sentir feliz Porque em primeiro lugar Está viva Tem saúde Tem saúde O dia está bonito É E mesmo que esteja feio Também eu acho que é a gente Que faz o nosso dia A gente costuma ver muito Na internet Tu vê Duas paisagens Uma paisagem De uma Árvore linda Com tudo sujo Tem a pessoa que admira a árvore E tem a pessoa que se preocupa Com a sujeira Exatamente Eu graças a Deus Sou a pessoa que admiro a árvore Porque eu acho que A gente primeiro Não deve se levar muito a sério Segundo a gente deve viver O dia de hoje Porque Se tu vai se preocupar Se tu vai conseguir Ou não Amanhã Tu está ralado Acho que as coisas Ficam mais leves Acho que a alegria É uma coisa que Ela é contagiante E as pessoas gostam De estar perto De pessoas Que são para cima Que são alegres E que fazem Do limão uma limonada É bom É muito bom E eu acho que a gente Fica mais forte Quando a gente leva a vida assim Eu não tenho dúvida Acho que isso nos fortalece É até o que o Pedro Estava falando O que é um dia bonito? Um dia bonito pode ser Dia de sol Dia de chuva A gente também pode aproveitar Eu até brinco Eu até brinco Com os meus amigos Que às vezes a gente acorda E manda bom dia Naqueles grupinhos De bombagem do whatsapp Vamos mostrar para o sol Quem é que brilha É verdade É a gente que faz O nosso dia Pode estar um dia lindo E a gente está É A gente tem que aprender também A contemplar as coisas Tu é muito assim também É Eu gosto muito De contemplar algumas coisas Que estão à volta As pessoas E tem coisas tão simples Que nos fazem Tão bem Às vezes a gente espera Coisas maiores E não quer dizer Que as maiores Também não nos façam bem Mas acho que essa capacidade De a gente ser mais leve De poder contemplar mais As coisas Curtir o momento Exato Às vezes a gente está lá no domingo Com a família E aí tu já está preocupado Que na segunda E tu tem que aprender Acho que essa é uma capacidade Hoje eu estou aqui Hoje é domingo Eu não vou resolver O que eu tenho que resolver amanhã Isso é um aprendizado É E a gente Mas se a gente vai ser policiando Vai ficando mais leve Eu Acho que um dos assuntos Bem legais Não sei se vocês já falaram Mas que vai Que pode Estar em torno disso É a ansiedade De querer resolver hoje O que só pode ser resolvido Amanhã Na verdade Giovanni Isso que tu está falando É tão verdadeiro É que nós vivemos Essa cultura Da rapidez Parece que quanto mais rápido A gente funcionar Mais felizes E é totalmente o oposto Nós temos que ter tempo Para contemplar Olha só E é com essa Adorei É com esse fechamento Que infelizmente Nós vamos ter que terminar Hoje Terminou o nosso tempo Gente assim ó Muitíssimo obrigado Obrigado A gente Adora Essas pessoas Que estão aqui hoje Primeiro porque Eu acho que todos Têm a mesma vibe Não é Cris Eu acho que todos Têm a mesma vibe Todos querem Enxergar o lado bom E eu acho que é isso Que a gente leva da vida Gente muito obrigada E muito obrigada Pela audiência Amanhã a gente tem Um novo encontro Às 11 horas da manhã Não esqueçam Que temos reprise Hoje às 18 horas E às 1h30 da manhã Até lá E às 1h30 da manhã 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 Obrigado.